Olá, bom dia. São 6 horas e 15 minutos. Exportação do agronegócio bateu um novo recorde em fevereiro. As vendas ao exterior renderam 2 bilhões 782 milhões de dólares, 23% acima do exportado no mesmo período do ano passado. Os números são do Ministério da Agricultura. A diferença entre o que foi vendido e comprado de outros países... Olá, bom dia. São 6 horas e 15 minutos. As exportações do agronegócio bateram um novo recorde em maio. Os números foram divulgados pelo Ministério da Agricultura. As vendas ao exterior somaram 3 bilhões 750 milhões de dólares.